Esse é o WM FELIX e PÁ Ela me mandou mensagem, perguntou quando eu vou brotar Na treta pra nós transar Então vem senta no piranha que os cria vai machucar Eu só paro quando tu gozar Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Na pica vai flexionar Toma, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma, toma Toma, na pica vai flexionar Na pica vai flexionar Na pica vai flexionar Então vem novinha assim, joga xereca pra mim Sensualiza, fica de quadro, toma na onda do boudin Então vem novinha assim, joga xereca pra mim Sensualiza, fica de quadro, toma na onda do boudin Fica de quadro, fica de quadro, toma na onda do boudin Fica de quadro, fica de quadro, toma na onda do boudin Então vai tomar, vai tomando, então vai tomar, 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 vai tomar Ela me mandou mensagem, pergunto quando eu vou botar, na treta pra nós transar, então vem sentando piranha que o cria vai machucar Eu só paro quando tu gozar, toma aqui, toma aqui, toma, toma aqui, toma aqui, toma, na pica vai flexionar Toma, toma aqui, toma aqui, toma, 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 na pica vai flexionar Toma novinha assim, joga xereca pra mim, sensualiza, fica de quadro, toma na onda do boudin Toma novinha assim, joga xereca pra mim, sensualiza, fica de quadro, toma na onda do boudin Fica de quadro, fica de quadro, toma na onda do boudin Fica de quadro, fica de quadro, toma na onda do boudin Então vai tomar, vai tomando